Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida mulher. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Esse espaço aqui, essa hora de programação, é reservado somente para você. Seja muito bem-vinda à Rede Boas Novas. Estamos há 24 anos transmitindo Jesus. 24 horas por dia. Aqui você só encontra programação limpa, sem preocupação, onde você e sua família podem assistir sem medo. Eu sou Tereza Gomes e que prazer saber que você me permitiu entrar aí na sua casa para bater esse papo hoje sobre como a briga dos pais afeta os filhos. Bem polêmico, porém muito importante. Para conversar aqui com a gente, eu tenho Mônica Baia, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Também. Gabriela Cozendei, que é psicóloga. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Na cozinha, Antônia Ferreira, ela é chefe e vai nos ensinar a fazer bacalhau gratinado. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Difícil? Não. Cheirinho de fim de ano aí. Já passou o Natal e agora uma dica aí para o ano novo, né? Com certeza. Se você se interessou por essa dica e essa receita de bacalhau gratinado, fica ligado aqui no Espaço Feminino, que já já a gente vai aprender a fazer. Na música e também já está convidada para conversar com a gente, Ana Vilotti, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer é meu de estar aqui participando, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Verdade. Lembrando que você manda no Espaço Feminino, a gente existe, a gente está aqui por causa de você. E a sua participação é muito importante para nós. Para participar do Espaço Feminino, mandando sua sugestão de tema, sua receita, seu atendonato, sua pergunta sobre os nossos temas é muito simples. Anota aí o nosso e-mail, é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site www.boasnovas.tv. Se você prefere aí mandar sua sugestão pelo WhatsApp, também não tem problema. Anota aí, código 21-981-51-0069. Código 21-981-51-0069. Você encontra Boas Novas no Facebook, no Instagram, aplicativos para Android ou iOS, no YouTube, nosso canal do YouTube é youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá você encontra daqui a pouquinho esse programa na íntegra, bem como toda a grade de programação da Boas Novas. Então não tem desculpa, daqui a pouco, quando sairmos do ar, a gente se encontra lá nas outras plataformas. Vai ser um grande prazer interagir com você. Ana, conta um pouco para a gente como é que está aí essa correria de fim de ano, essa vida de música que a gente sabe que é corrida, né? Muito corrida, né? Ainda mais quando o CD acaba de ser lançado. E aí, sabe como é que é, né? Agenda aqui, agenda ali, vai aqui, vai ali, graças a Deus. Depois da gente esperar um tempinho para a gente poder conseguir lançar, chegou aí o CD físico. Nas plataformas digitais já está um tempo disponível, desde agosto, para o pessoal poder conferir todas as plataformas. Aí é só você colocar lá, Ana Vilotti, eu vou deixar, para o pessoal poder acessar. Ana Vilotti, Inigualável Amor. Aí já está disponível desde agosto. Aí agora, né, há duas semanas atrás que a gente lançou o CD físico. Uau, então está quentinho. Benção, está quentinho. E, claro, né, exclusividade no Espaço Feminino sendo lançado há duas semanas atrás só. Então ainda não deu tempo de ir quase em lugar nenhum. Até que a gente já tem ido, né, feito algumas agendas, mas a gente está começando, né, caminhando. Na televisão, primeiro lugar. Isso. Depois do CD físico lançado, sim. Com exclusividade para você, aqui no Espaço Feminino, a gente vai ouvir a música Ao Teu Lado, do CD Inigualável Amor, da Ana, o Espaço é todo seu. As lutas tentam me impedir, As ondas tentam me submergir, O medo tenta calar a voz Me impedir de prosseguir Acusação que é sem cessar Tudo pra me desanimar Mas eu sei que tenho crido E nele tenho vivido Sobrenatural Todo preço ele pagou Os meus pecados perdoou Já não há mais acusação Minha vida está em suas mãos Ao Teu Lado, Jesus Crucificado Contigo na cruz Condenando Meu eu Pois vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Ao Teu Lado, Jesus Crucificado Contigo na cruz Contigo na cruz Contigo na cruz Contigo na cruz Pois vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Quando o preço ele pagou Os meus pecados perdoou Já não há mais acusação Minha vida está em suas mãos Ao teu lado, Jesus, crucificado contigo na cruz Com perdão do meu eu, pois vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Ao teu lado, Jesus, crucificado contigo na cruz Com perdão do meu eu, pois vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim E essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Ele vive em mim Ao teu lado, Jesus, crucificado contigo na cruz Com perdão do meu eu, pois vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Estamos de volta com o Espaço Feminino e para você que se interessou no início do programa Pela receita de bacalhau gratinado Chegou a sua hora, enquanto eu vou falando, vai pegando logo o papel, uma caneta Para daqui a pouco anotar o que você precisa para fazer esse bacalhau Estou aqui com a Antônia Ferreira, se você ligou a TV agora Mais uma vez, muito obrigada pela participação Aí chegando o final de ano, já foi o Peru no Natal, está na hora do bacalhau, né? Para o ano novo É isso aí, Tereza, vamos comer um bacalhau gratinado no ano novo Lembrando que daqui a pouco a gente vai dar os ingredientes Mas se você perder algum passo, perder, não conseguir anotar algum ingrediente Fica tranquila, vai, dá para fazer a receita Por quê? Porque daqui a pouco a receita vai estar lá no nosso site www.boasnovas.tv Todo modo de preparo, bem como, já falei anteriormente Nosso canal do Youtube, Boas Novas, oficial, você pode assistir na íntegra E lá o barato é que dá para ver, dar pausa e voltar, assistir de novo Até aprender a receita, beleza? Muito bom Combinado? Então pega aquele papel e caneta que eu falei E anota o que a gente precisa para fazer o bacalhau gratinado Para fazer o bacalhau gratinado, você precisa de Meio quilo de bacalhau já dessalgado em lascas Uma cebola picada Dois dentes de alho picados Um tomate picado Azeite, salsinha e azeitona a gosto Um maço de bertalha Sal, se necessário Três batatas grandes em rodelas Cozidas em água e sal Para cobertura, você precisa de Uma caixinha de creme de leite Três ovos Uma colher de chá de sal E trezentas gramas De queijo Mussarela Vai dar para anotar Se você perdeu algum pedaço Fica tranquilo, aprende a fazer a receita Agora, não se desespera mulher Vai dar assunto certo no final, não é não? Com certeza Então vamos lá, como é que a gente faz esse bacalhau gratinado Tereza Numa panela, você já coloca um pouquinho de azeite Ela tem que estar quente Tem que estar quentinha Está morrinha, beleza Vou aumentar mais aqui um pouquinho Pode, amor Legal Você vem com a cebola Vai dar uma dourada na cebola Olha, gente, o barulhinho que já faz Gente, azeite, cebola já dá aquele cheiro, né? A cada já começa a ficar perfumada Com certeza Depois você vem com o alho Já socadinho E dá uma refogadadinha Dê uma refogada, Tereza Você vem com o bacalhau em lasca Olha esse bacalhau E coloca o bacalhau Essa receita, Tereza É a primeira na minha casa Ah, é? É Faz sucesso Faz sucesso lá no Natal Mas também, gente Até agora não tem como dar errado Pelos ingredientes que eu li E pelo cheiro que está subindo Pena que vocês aí em casa não conseguem sentir cheiro Mas com certeza, quando vocês forem fazer em casa Rapidinho a cozinha vai encher Porque o cheiro chama, não chama? Aí você coloca os tomates em cubos Você coloca a bertalha Fica um refogado muito gostoso Bem colorido, né? Bem colorido Azeitonas picadas Dá uma misturada Olha, gente Já está um refogado bem gostoso Já está bonito o negócio Bem delicioso No ano novo, na minha família Nós somos dez irmãs Meu Deus, age a comida E é uma delícia Quando a gente faz lá Todo mundo cozinha? Todo mundo cozinha Aí mesmo Não tem como dar errado, né? Vocês dividem aí os pratos E aí Isso Imagina a mesa Isso Aí você desliga o fogo Aí nós vamos aqui na batata Ah, legal Tá? Vou pra esse lado aqui Pronto Deixa eu botar aqui uma luvinha, né? Porque nós vamos pegar a batata aqui Você pega um pirex Você Aquela untadinha Untadinha E você vai fazendo umas caminhas Uma cama de batata, né? Nossa Batatinha já tá cozida, né? Já tá cozida E essa batata, Tereza Eu já cozinho já com bacalhau Já Ah, pega todo aquele sabor do caldo Pega todo o sabor do caldo Fica uma delícia E olha pra comer ela sozinha, né? Dá pra comer E parece que tem muitos ingredientes, né? Mas é uma receita muito fácil É uma receita espetacular É uma receita, assim, nas datas principais, né? Eu tô até me afastando aqui Que a boca tá enchendo Dá, mas Vou fazer besteira aqui Eu tô aqui mais em trás Aí você fez A primeira camada de batata Você vem com refogado De bacalhau Você coloca por cima da batata Cheirinho bom, né, Tereza? Já tá com cheirinho de festa em casa Aqui dentro do estúdio a gente já sente o cheirinho de festa Isso Aí você vem com a cobertura Que é o creme O creme de leite E os ovos, né? Você só bota sal Se você desalgar bastante o bacalhau É porque ele já é salgadinho É, já é salgadinho Então não precisa E a batata se já foi cozida nesse caldo Também já tá salgadinha, né? Já tá bem salgadinho Aí você fez Aí outra camada Colocou Aí você vem Com queijo parmesão E bota outra camada De batata, né? Fica uma delícia, Tereza Olha É uma receita muito gostosa Meus filhos amam Essa receita Pelo amor de Deus, gente Amam A boca tá cheia d'água E eu gostei dela, ó A pirex é grande Não tem miséria Achei muito legal ela Uma coisa Uma pessoa muito legal você Aí depois você vem Com o resto, né? Restinho Do refogado De bacalhau E bota mesmo Aquela coisa gostosa De mãe mesmo Todo mundo vai saborear É, e eu achei bacana Porque você refogou Com bastante coisa Então primeiro Quando eu li Eu falei Cara, meio quilo de bacalhau Nesse pirexizão Aí fui colocando as coisas Fui colocando a batata Rende, né? Rende Rende muito Rende Com o pratão, olha aí É Aí você vem Com a cobertura de novo Creme de leite Coloca toda a cobertura Bem gostosinha O forno já tem que tá Pré-aquecendo, né? Nessa hora Tens Mais ou menos quantos graus? Eu fiz no forno 180, ele vai dar 20 minutinhos Até derreter o queijo, né? Certo Depois aí você Viu que derreteu o queijo Você tira ele Fica uma delícia Aí por último você vem O queijinho ralado O queijo parmesão Raladinho Olha isso Olha isso Tá lindo No finalzinho Coloca o restinho Agora tu imagina Quando derreter esse queijo por cima Se já está bonito assim A cara Que isso vai ficar Já tá pronto Tá pronto pro forno Aí 20 minutinhos É Cedo, né Tereza? A mágica da TV acontece aqui, né? Nós estamos na TV E nós já temos um pronto aqui Então vamos fazer o seguinte Tu tira o pronto E eu coloco esse Vamos lá Nossa Olha isso Pera aí, gente Pera aí Deixa lá mostrar Que isso ficou Olha que delícia Um espetáculo Isso numa mesa Faz um sucesso aí Pode Antônia, eu te agradeço E vamos fazer o seguinte Eu vou terminar o papo Opa Cozinha é assim, gente Acontece de tudo Quem não derruba nada Ela cozinha Acho que não é, gente Eu, por exemplo Fico até assim atrás Porque eu derrubo tudo Fica tranquila Eu vou continuar Então Eu vou terminar o papo Com elas É o tempo que esse bacalhau Esfria um pouquinho Que desse jeito Não dá pra comer ainda A gente vai terminar esse papo Aí no final do programa A gente volta Porque a gente tem que experimentar O bacalhau gratinado Lembrando que os contatos aí Da Antônia apareceram na tela O tempo todo E você, se precisar Entrar em contato com ela Não tem desculpa Bem como estarão todos Lá no nosso site Daqui a pouco A gente vai pra um break E já já a gente volta Com mais Espaço Filmo Estamos de volta com Espaço Feminino Se você ligou sua TV agora Eu sou Tereza Gomes E hoje nós estamos falando sobre Como a briga dos pais Afeta os filhos E aqui pra conversar com a gente Eu tenho a Mônica, a Gabriela e a Ana Porque agora já estão na intimidade A gente já conversou Já até cozinhou juntas É verdade Já estão em casa, né? Por favor Lembrando, você que está em casa Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos A pessoas que investem em mim E acreditam no meu trabalho Primeiro, se você está procurando aí Final de ano Quem abusou um pouquinho, né? Das comidas Porque é normal Enfim Quem nunca com aquela mesa grande lá Cheia de coisa, né? Se você está procurando algum procedimento estético Qualquer que seja no corpo inteiro A minha recomendação pra você É o Na Pele Estética É um estúdio Um centro de estética completo Em Belém do Pará Onde você pode encontrar Qualquer tipo de tratamento Que você queira Aí pra melhorar a aparência Pra ficar mais bonita ainda Os contatos estão aparecendo aí na sua tela Muito obrigada Na Pele Por cuidar de mim E também por proporcionar Pra todas as mulheres aí que nos assistem Se você chegar lá e disser Que conheceu o Na Pele Através do Espaço Feminino Através de mim A sua avaliação sai grátis Então fica essa dica pra você Se você também procura Procedimentos odontológicos E alguns estéticos também da face Fica aí o Estúdio 3 Odontologia Especializada Cuidam de mim muito bem E com certeza vão cuidar de você também Os contatos estão aparecendo aí embaixo Um grande beijo Estúdio 3 Obrigado por acreditar em mim E voltando pro bate-papo Sobre como a briga dos pais Afeta os filhos Nós temos dois psicólogos E a Ana que é cantora Mas ela vai participar com a gente Bem Eu acho que o tema já é uma pergunta Né gente Eu não preciso começar de outro jeito Como a briga dos pais afeta os filhos De toda forma né Porque assim O lar É o que a criança tem Que ela precisa ser Que seja seguro pra ela Digamos que o lar seja um mar Você pode entrar num mar tranquilo E ali você boia E ali você Relaxa Exatamente Isso é uma casa Que tem uma tranquilidade Briga toda casa tem Impossível uma casa não ter briga né O homem é de um jeito A mulher é de outro Quando eles resolvem viver juntos São muitas diferenças Pra serem acertadas Então essa briga é inevitável Mas a questão não é a briga A questão é a forma como essa briga acontece Legal É E assim Um lar onde todo dia tem briga E são brigas intensas Brigas agressivas É como um mar turbulento Né A criança não consegue Nem sobreviver direito E aí isso afeta a criança Afeta fisicamente Afeta emocionalmente Ela começa a apresentar doenças de várias formas Medos Insegurança Ela começa a ter problemas de sono De alimentação Problemas na escola Com os amigos Vai dificultando né Até o crescimento né Tudo E a angústia que os filhos de qualquer idade Tereza Pode ser filho ou criança O que a gente está falando de filho Pode ser criança, adolescente ou adulto De qualquer maneira Gera uma angústia no filho ver os pais brigando Mônica está falando né Do lar E quando esse lar é desfeito Os pais continuam sendo os pais dos filhos Isso não muda Você consegue ser ex-marido e esposa Mas ex-pai não dá né Exatamente Inclusive isso tem que ser deixado bem claro Nós estamos nos separando Mas não de você meu filho ou minha filha Estamos nos separando enquanto casal E muitas das vezes a separação gera brigas Ou as brigas geram separação De qualquer maneira as brigas podem existir E aí a questão da angústia é muito maior Porque existe a tendência dos filhos A acharem que eles podem ter causado essa separação De alguma forma Por isso que nós profissionais sempre indicamos Quando chega alguma procura No consultório né Um casal diz que se separou A criança tem indicação de tratamento Para ela poder trabalhar isso Porque é feito um luto Esse luto precisa ser trabalhado Precisa ser elaborado Então nesse caso da separação dos pais Como isso se dá Que tipo de briga vai acontecer Isso pode afetar muito o desenvolvimento psíquico Emocional dessa criança Do adolescente também Que está se tornando um adulto E acontece muito também De um dos pais querer se aliar ao filho Contra o outro né Querer pegar o filho para ser Confidente Falando de coisas que o outro fez Reclamando Falando mal do ex-parceiro E isso tudo causa uma confusão muito grande Uma culpa grande dentro da criança Eu acho assim Ora se a criança não tem culpa Da briga do pai com a mãe Como é que você mete a criança no meio né Criança o filho É Eu acho que vai muito da Da sabedoria do pai e da mãe Eu por exemplo Claro É aquilo que falou Nenhum tratamento é perfeito gente A gente está aqui para desmistificar isso Porque realmente não existe Não tem como São duas culturas São dois mundos São duas criações Quando se junta A vontade de querer estar junto Tem que ser maior do que as brigas Mas existe Acontece desentendimento Eu procuro nessa hora Não estar na frente da minha filha Porque ela só tem cinco anos Não tem maturidade para entender isso E ao mesmo tempo Entende muita coisa né E é isso que às vezes a gente Não entende Porque as crianças Entendem As crianças tem um sexto sentido né Elas controlam a gente pelo olhar Elas percebem tudo o que acontece Inclusive tem casais que não brigam Na frente da criança Que o ideal é não brigar na frente mesmo Mas o clima que fica O silêncio Aquela coisa de um mal olhar para o outro A criança percebe aquilo ali né É importante passar a segurança De que o casal tem coisas para resolver Que não dizem respeito à criança A maioria né Vamos combinar Eles entendem Participar de tudo Nem sempre vai ser uma coisa saudável Apesar de que hoje em dia As crianças ficam muito ligadas Muito atentas E perguntam e percebem Eles podem ser informados De que há um desentendimento Há uma divergência de opinião Nem sempre precisa gerar uma briga E fazer isso mesmo Evitar muitas coisas Na frente dos filhos Principalmente pequenos Tem coisas que assim Criança realmente nota E eu me surpreendi Quando eu tive a minha filha Com quanto ele nota Ela nota né E as vezes quando ela pergunta Eu falo Minha filha Isso não é preocupação de criança Papai e mamãe São adultos A gente não pensa a mesma coisa E aí eu tento ser Cada vez mais leve para ela Porque o papai é menino E a mamãe é menina Mas isso não quer dizer Que tem algum problema Que está tudo errado Isso é normal filha Você as vezes não pensa Uma coisa diferente da mamãe Ela Pois é Mesma história Ela entender que problemas existem Mas do jeito que ela entenda Sem pesar demais Porque eles pegam Essas pesos para eles né Existe a questão Tereza Do lugar psíquico Em que cada um se coloca Dentro da família É o posicionamento mesmo O que é esse lugar psíquico É o papel que cada um representa O filho tem que ser filho O que que compete ao filho O que que um filho tem que fazer É isso estar bem claro O que que compete ao pai O que que compete à mãe As coisas não podem estar misturadas E os lugares trocados Por exemplo Isso de se aliar Pegar o filho como um escudo Ou um motivo Para algo Uma disputa nessa briga No caso de uma separação Isso além da questão Da alienação parental Que é muito delicada É até um assunto muito extenso né Quem quiser pode pesquisar Que é um colocar o outro É tentar colocar o filho Contra um dos pais né Tentar fazer essa aliança Que é uma aliança negativa Prejudicial né E poder deixar Apesar da separação Deixar que aquele filho Ele tenha a imagem Dos pais por ele mesmo Que ele construa isso Sem interferências No caso de um lar Né Onde o casal Está casado Isso também pode acontecer De certa forma Até muitas vezes Sutil Né Pegar o filho Como uma aliança Ou então Trazer o filho Para dormir O filho ou a filha Dormir no quarto Com o casal Isso atrapalha A vida do casal O casal não ter Uma vida Em conjunto Que facilite até Não ter brigas né Que eles possam sair Se divertir Porque isso é necessário Isso faz falta O casal tem que ter a vida De casal Poder se curtir E o filho Os filhos Eles vão sentir A Os efeitos Desse bem estar Dos pais Porque isso Repercute na família O clima fica saudável Todo mundo fica mais feliz Uma coisa que acontece Com muita frequência Principalmente com o filho pequeno É que a mulher Ela meio que mergulha No papel de mãe E se esquece Do papel de mulher De esposa né E aí o homem Fica Ele sobra Nesse triângulo Ele sobra E ele se sente excluído E tá sendo um pouco mesmo Né Então assim É importante resgatar Conforme a Gabriela falou Esse casal Né Conforme a mulher Pode de novo Voltar a namorar Esse marido O casal Briga menos Fica mais feliz Se sente mais inteiro Mais fortalecido Isso é uma coisa Muito importante Eu acho que o que isso Também pode dizer pra gente É que às vezes Uma briga É o grito de atenção Do marido Tipo assim Se é só assim Que tu para Pra conversar comigo Se é só assim Que o marido Para pra conversar Com a mulher Às vezes ela usa isso Pra ser um momento Que ela tem atenção Né E a briga Pode ser um sintoma também Né De que alguma coisa Não tá bem Precisa ser vista Precisa ser enxergada Precisa ser trabalhada Ali E a questão assim Brigas são boas No sentido Só não podem ser Muito agressivas Né Mas são boas No sentido do crescimento Porque nem sempre Tudo tá bem O tempo todo E a gente precisa ir Consertando E ajeitando E vendo Né E eu acho assim Oi Desculpa Não pode falar Muitas vezes A gente diz assim Não é bom brigar Na frente dos filhos Mas quando o sangue ferve E a cabeça esquenta A gente briga Na hora que tá E fala um monte de coisa Né E ameaça E xinga E fala palavrão Enfim Isso não é Exatamente Muito grave Não deveria acontecer Mas acontece Acontece Não é o ideal Mas é possível Não podemos ser Fantasiado E aí eu acho Que mais importante Do que Ah É briga É mesmo É você Reconhecer É você pedir desculpa Né Quer ser feliz Sim E refazer Até aquela máxima Você quer ser feliz Ou quer estar certo E acho que às vezes A vida de casar A gente aprende Que é muito mais importante Algumas vezes ser feliz Né Ter a família por perto E as pessoas Oi Desculpa As pessoas brigam muito Eu vou ganhar ou você Quem é que vai estar certo E não é né Na verdade A gente joga no mesmo time É um só né Quando casa Por favor Agora anterior à briga São os fatores Que podem gerar uma briga Legal Tem gente que deixa Acumular Não fala Acontece uma coisa aqui Não fala Acontece outra ali Não fala Aí chega nisso Explode E aí pode virar Uma briga daquelas Como fazer Para não deixar Chegar nesse ponto Perceber E conversar Porque De boa Dá para diluir Tereza né Você vai diluindo Aquele desconforto Não precisa gerar Uma briga Não precisa Levar emoção Ao nível Que não se consiga Nem pensar No que vai falar Antes Mesmo porque Minha avó disse Para minha mãe Minha mãe disse Para mim Ela Filha escolha As suas batalhas Porque mano Uma toalha molhada Na cama já irrita Um sapato fora do lugar Se tu for se irritar Para brigar Por tudo que existe Tudo que te incomoda Meu irmão Tu não vai ter paz nunca Perfeito Sabe Escolhe porque Tu vai brigar Tem certas coisas Que é homem Homem é assim mesmo Mas Ou se você quer Conversar Faz uma piadinha Tipo assim Em vez de ser aquele negócio Briga, briga, briga Faz um negócio leve Um bom humor né Outro dia Estava em casa Meu marido Deixou o boxe Do chuveiro aberto Quem nunca né Aí eu olhei Eu falei Caramba Acabou a pilha do boxe Olha só Não fechou Depois que tu saiu Aí em vez de ter Aquele briga Ele falou Ops Foi mal Pronto Ele entendeu O recado Ele entendeu O recado Não teve problema Não teve briga Próxima vez Que lembrou Fecha Pronto Acabou Não é não Ana Com certeza Por isso que é importante A gente levar sempre De maneira leve né Como a gente citou aqui Porque as vezes a pessoa A maneira de falar Muda tudo né Quando você fala De uma maneira rude Aquilo já cria uma ira né Na pessoa Porque ninguém gosta De ser chamado a atenção Essa é uma realidade Ainda que a pessoa esteja errada A pessoa não gosta De ser chamada a atenção Ainda mais essa nossa geração né Que quase não escuta não né Isso Aí a pessoa quer ser Sempre elogiada Não quer ouvir As vezes é aquilo Que tem que ouvir Então é falar a verdade Em amor É isso que a gente tem Que procurar exercer E a diferença também Que eu ia até comentar Antes que vocês até citaram De discutir e brigar né Porque quando se chega A uma briga É porque não houve Uma discussão antes Em relação ao relacionamento Do casal Quando realmente Há uma conversa antes É discutido De maneira saudável Sempre levando a brincadeira Como você citou né Tereza Levando de uma maneira leve Não chega ao ponto De uma briga A não ser que seja Algo que aconteça Que seja muito assim Um assunto Tipo Pô se a pessoa fez Uma besteira muito grande Aí tem aquela raiva na hora E a pessoa explode Mas se você vem conversando Porque não pode deixar juntar É verdade Quando junta Aí é que ocasiona briga E isso afeta Os filhos E aí acontece Toda uma série de problemas Desculpa te interromper Até Ana Dizem que mulher é multitask E homem não né Homem é só uma coisa A gente junta O multitask De problema da vida E depois explode no homem Porque caiu um pingo de água Em cima da mesa Peraí gente E olha gente Eu tô falando isso Do jeito engraçado Mas eu sou mulher também Já aconteceu comigo Já aconteceu Assim Pancada da vida Ensina a gente né É verdade E a quantidade de emoção acumulada Ela não facilita A qualidade no diálogo Legal Isso precisa ser trabalhado Precisa ser diluído No dia a dia é difícil Muito Mas é treino É o hábito Quando você vê Você já tá fazendo Eu acho até que Certos temperamentos O temperamento ajuda muito Tem pessoas que guardam Elas preferem não falar Pra não Tipo assim Não sei eu falar Poxa já vai A pessoa já não vai gostar Eu já vou Aí fica guardando aquilo ali Não vou passar por cima Mas só que acha Que tá passando por cima Não tá Ela tá armazenando Aquele sentimento Alguma hora A bomba estoura né É como a panela de pressão com defeito A válvula com defeito Se a válvula vai soltando o ar Se você vai soltando as coisas Que você sente Vai saindo aos poucos E a panela funciona E o feijão cozinha lá dentro Quando a válvula dá defeito Ela não solta aos poucos E a pressão cresce E a pressão cresce Chega um ponto que estoura Aí vai feijão no teto Aí explode tudo né O problema são as marcas na panela Quando a gente somatiza Porque além de guardar E ter uma briga ruim Isso pode virar uma doença Muitas vezes gravíssima E chegar um câncer Que é a maior somatização Que nós podemos fazer O maior ataque Que nós podemos fazer É desenvolver um câncer E além de estragar a panela Estraga o fogão Estraga tudo que está em volta né Dependendo da proporção que atinja É um estrago total Eu lembro quando a minha filhinha nasceu E claro Primeira filha né Os dois desesperados A bichinha tinha cólicas Assim que nada resolvia A primeiro teste do pezinho Que a gente foi fazer Aí a médica olhou para mim E eu falei Pelo amor de Deus Me dá uma medida em alguma coisa Não é possível Que com o avanço da medicina Do jeito que está Não existe nada para combater Uma cólica de criança Ela falou Existe vida pós cólica Vocês vão sobreviver Aí o meu marido Sentado ao meu lado Sério? É sério isso? Mas a médica pediátrica Que estava lá Viu que a gente estava Tão desesperada Com aquela situação Tudo era tão novidade A gente não dormia Tudo é Que ela falou Mãe, pai A criança é produto Do meio que ela vive Eu sei que está difícil Eu sei que Mas tenta se acalmar Porque Ela está tendo cólica Porque tem alguma questão De maturidade Do intestino Sim Mas se simplesmente Vocês passarem Um pouquinho mais de calma Para ela De repente já melhore Cara, isso aí foi Foi Um bálsamo Assim Eu penso muito nisso Até hoje Para minha filha Às vezes as coisas Estão difíceis Estão Mas a gente aprendeu Com ela Quando ela era bebê Se a gente Para ela Simplesmente passar E às vezes Até quando a gente Se acalma Para estar perto dela Quando a gente Vai discutir O problema depois As coisas Já estão mais calmas Esfriou Uma coisa Que você Em casa Pode observar Observa Seu filho E sua filha Brincando Porque Como a briga Afeta a vida Dos filhos Na brincadeira A criança Mostra muito Do que ela é No simbólico Pode ser Que você veja Ali O casalzinho De bonecos Ela botou No casal Brigando Observa Observa Aquilo Vê Qual é Qual é O enredo Daquela brincadeira Qual é A história Ou então Se eles Não estão Brincando Com brinquedos Físicos Que tipo De joguinho Que está Escolhendo Se é um Joguinho Mais violento Você está Brigando Na escola Observa Como é Que está Dentro De casa O que é Falado Dentro De casa O que é Assistido Dentro De casa A música Que se Escuta Acho que Tudo isso Afeta Um pouquinho Sim Você falou De música Tem Algumas músicas Que se colocam Em festas De criança Que também Não são Adequadas Roupas Observar Não só Na questão Da briga O que você Está transmitindo O que você Está dizendo Numa mensagem Você está Dizendo Sem falar Para o seu filho E ele vai entender Aquilo que você Está dizendo Sem falar Mas que o homem Até as vezes Gente A gente fala Menina A gente puxa Para a mulher Mas é assim mesmo O que acontece Porque o homem As vezes Se tudo chegar E dizer É isso Ele não pesca Gente Ele não pesca A gente se irrita Porque ele não pesca Sim Mas a gente também Tem uma mania De achar Que eles vão Adivinhar O que a gente quer Pois é E a gente não fala Achando que eles Vão adivinhar E aí eles Não adivinham E a gente se irrita Porque eles não adivinham Sim O que a gente Não entendeu Meu Deus E a gente A gente fala isso Mas as vezes A mulher também Tem um pouco disso O homem está Querendo aquela atenção Mas a gente está Tão envolvida Com tantas coisas Que a gente tem Para fazer Que a gente esquece E a gente Acaba Algum lugar Recebe menos atenção Geralmente são eles Lá em casa A gente tem os cinco minutos Quando a gente chega Do trabalho A gente combinou assim Os primeiros cinco minutos A gente fica Chegando em casa Depois a gente Começa a conversar A mulher Ótimo Isso aí foi um problema Por um tempo Meu marido Eu passava o dia inteiro Com aquela criança Chorando em casa Quando ele chegava Em casa da porta Eu já falava Toma Deixa eu tomar um banho Deixa isso Aconteceu Ele ficava O que eu fiz Entendeu Isso é muito importante Eu acho que o diálogo É o que Conserta essas arestas Pequenas Não é não Sim A gente vai para mais um break Mas segura aí Que já já Tem muito mais espaço Para mim Voltamos com o Espaço Feminino Hoje falando sobre Como a briga dos pais Afetam os filhos E aí eu falei No intervalo aqui Gente Volto sempre Para a vó Para a vó Mas neto Filho Aprende com vó Não adianta Eles são as nossas referências Mãe e vó É onde a gente aprende Muita coisa E lá na casa da minha mãe Tem um quadrozinho Que a minha avó Deu para ela E está escrito assim O objetivo do casamento Não é pensar igual É pensar juntos E aí ela me mostrou isso No dia que eu estava Daquele jeito Ela falou Filho, olha isso aí E eu li Eu falei Ai mãe Essa foi na boca Do estômago E eu acho que É uma máxima Fantástica Porque a hora Que tu entende isso Muita coisa muda No mundo, não? Muda Na cabeça No relacionamento É diferente Você falando disso Me lembrei Um conceito que está sendo muito revisto É a consistência nas relações Você fala muito de realidade líquida Que as coisas não têm a consistência E como um líquido Elas escorrem pelas mãos É o que a gente está vendo muito hoje Principalmente entre os casais Se separa por causa de Pesteiras Pesteiras Pouca coisa Minha filha conta Que tem uma amiga Que quando ela era pequena Ela dizia Os pais da fulaninha Separaram por causa De batata frita Não foi Mas enfim Foi a gotadaba As pessoas estão se separando Por coisas que podiam ser elaboradas Podiam ser resolvidas E os filhos estão observando isso É E o que eles levam para os relacionamentos deles Porque a gente é modelo Gente, isso é muito sério Muito sério mesmo Porque é aquilo que a gente falou O filho é produto do meio que vive E às vezes ele não gosta desse meio Ele sabe que está errado Ele sabe que está abusivo Ele sabe que está fora dos limites Mas como ele viveu a vida inteira nisso Às vezes é até inconsciente E ele acaba fazendo, não é não? Algumas crianças, adolescentes Chegam a verbalizar Graças a Deus que os meus pais se separaram Porque eles brigavam muito Está bem melhor agora, né? Bem melhor E no caso de uma família composta É aquilo que a gente falou Conservando os lugares Os assuntos que são pertinentes ao casal Deixar o filho sabendo que Ele não precisa interferir naquilo Que é questão dos pais Ser passado para ele o que está acontecendo Porque o filho tem que ser respeitado também Claro, claro Ele também é uma pessoa nessa família Sim, ele faz parte Mas que seja levado para ele Aquilo que é dele Para ele saber exatamente qual o lugar dele Quando ele se casar Ele vai levar isso para a família dele Esse conhecimento para a família dele É muito importante Eu procuro isso E aquele princípio de Fazer com os outros O que você gostaria que fizesse com você Eu acho que isso é uma das coisas Mais importantes Se você está num problema com o seu marido Que o seu filho é Assim, você não põe o seu filho contra Eu procuro dizer Olha, eu estou com problema com o teu pai Mas o teu pai Continua sendo o teu super-homem Porque Não vai deixar de ser pai, né? E esse relacionamento De pai e filho Não vai ser O relacionamento de mãe e filha Não dá para você Aí que está em casa Achar que Você pode viver sem o seu marido E o seu filho também pode viver Então vou botar a conta Nunca mais vai ver E o meu amor vai suprir O pai e a mãe Não existe isso A falta de um dos dois Faz um estrago sempre, né? Faz um estrago Faz falta Deixa um buraco Que com a terapia Enfim, com a vida A gente aprende a suportar Mas mesmo assim Não se substitui, né? E se está vivo Por que não aproveitar, né? E ficar perto E ficar junto Eu costumo dizer Assim, em casa Ou ir até para amigos Que às vezes a gente ajuda, né? Eu falo Gente É tão mais simples Tão mais fácil fazer o certo Sabe? É tão mais fácil Procurar viver em paz É tão mais fácil Não arrumar problema É tão mais fácil Tentar consertar Mas é mais fácil Para quem consegue fazer Né? Porque é um mais fácil Para quem está saudável Para quem está bem Nem todo mundo consegue Né? Todo mundo Conhece pessoas Para quem a vida É muito pesada Para quem nada dá certo Para quem está sempre Brigando com alguém Tem pessoas que precisam De ajuda Mas não conseguem procurar E não conseguem nem perceber Que são elas Que precisam de ajuda E não é vergonha Nenhuma procurar ajuda Não Se conversar Não está dando Precisa de ajuda profissional Não é vergonha Para ninguém Né? Até os profissionais Se tratam Inclusive eles devem Se tratar Porque eles são Pessoas que mais precisam Né? Porque você tem que ter Condição de poder Ajudar o próximo É, eu falo assim Sempre aqui no Espaço Feminino Se bobear A Gabriela já me ouviu falando Mas eu não canso de falar É, do mesmo jeito Que você vai todo dia Todo mês Todo ano No médico Fazer um check-up Sem problema nenhum Do mesmo jeito Que você trata A diabetes A hipertensão De uma maneira Mais natural do mundo Uma gripe Também é assim Quando você procura Um psicólogo Como você procura Algum acompanhamento Profissional nessa área É um médico Como qualquer outro E eu acho mais interessante Como quando a gente Faz um check-up Ninguém checa a saúde Do cérebro A gente olha A garganta A gente olha A barriga A gente olha Tudo Ninguém nunca vê A saúde do cérebro Como está E o quanto que isso É importante Porque afeta O nosso físico também A gente emocionalmente Abalado Isso afeta O estresse Até mesmo A gente falando Sobre os filhos Eles passam A ficar estressados Irritados Isso ocasiona Uma série De doenças Porque eles Vêm e percebem Aquela confusão Toda dentro de casa Briga Toda aquela situação Aquilo vai fazendo Mal emocionalmente Para o filho Para a criança Vai contaminando Todo mundo E vai contaminando E aí até Passa a ter doenças Mesmo físicas Fica uma pessoa doente E aí Uma série De que tem que tomar Remédios E tal Então assim Acaba estragando De uma forma geral Meninas Eu posso convidar vocês A irmos até a cozinha Vai É para ir mesmo Você deve Vamos Senão eu estava Em bronca aqui Vamos para a cozinha Vamos provar Como é que ficou O nosso bacalhau Porque o cheiro Que está aqui dentro Eu vou te falar uma coisa Então ainda não dá A boca Passei o programa inteiro Com a boca cheia d'água Gente Pensando nesse bacalhau E finalmente Chegou a hora Da gente experimentar Vamos tirar Vamos tirar do forno Para ver como é que está Olha Olha aí Nossa Está lindo Que isso Olha Olha É um espetáculo Aí Tereza Depois Você pode decorar Mas já não dá Gente Está lindo Decorar com ovinho E vamos degustar Vamos degustar Então Dá para servir? Agora eu sou um pouco Desastrada Nessas coisas de servir Então eu não vou me atrever Eu também sou Quem cozinha normalmente É quem serve Não é não? Pode servir Esse aqui Pode ser Como é que é lá na tua casa? Tu que serve tudo Ah Lá em casa É fantástico Lá em casa A gente Agora no ano novo Vamos fazer Vamos nos reunir Todo mundo E lá A gente faz um mesão Aí fica todo mundo Na mesa E fica muito bom Isso aqui ajuda? Isso Lembrando para você Que está em casa aí Que todos os contatos Das profissionais Que apareceram hoje Que conversaram aqui com a gente Apareceram na tela Mas também estarão lá No nosso site Se você se enquadrou Em alguma coisa Que a gente conversou aqui hoje Procure ajuda Dá para restaurar O seu casamento? Sim Ainda dá tempo Dá para cuidar Do seu filho Que está com comportamento Agressivo Diferenciado Você achava que poderia ser Até uma doença Às vezes Mais simples Do que a gente imagina Tem uma coisa também Confraternizar Também ajuda Sabe aquele almoço de domingo? Delícia, né? Usa como desculpa Um pratinho desse E poder reunir a família Porque isso Está sumindo, né Tereza? É verdade Isso é importante Reunir a família Quando reunir Largar um pouquinho O celular, né? Acho que é bem legal Essa ideia Escolher os celulares Eu queria abrir um Olha Ela tem uma Eu falei para você Às vezes que eu derrubo Tudo na cozinha, gente Estava demorando Para acontecer alguma coisa Eu queria abrir um espaço Para vocês darem Uma consideração final Um recado Para quem está em casa Assistindo Sim Sempre é tempo De recomeçar Sempre é tempo De conversar E de consertar O que não está bom Eu entendo Que o sintoma Seja ele físico Ou afetivo Ele mostra Que alguém está pedindo ajuda E é preciso ajudar A família É o momento Em que as pessoas Estão juntas Elas podem se divertir Elas podem estar felizes Nem sempre conseguem Mas se não conseguirem Que peçam ajuda Que procurem Uma ajuda Para não desfazer O que está ali Entrando Essa ajuda Sempre Perfeito Gente A gente vai terminar Por aqui Enquanto a gente Experimenta o bacalhau A Ana vai cantar A música Seu nome é Jesus Ela achando Que a gente vai guardar O teu aí Para daqui a pouco A gente tem Um espaço feminino Um grande beijo Para vocês E até o próximo Maravilhoso Parabéns Te dar Vida eterna E verdadeira Alegria Ele é Deus Forte Maravilhoso Conselheiro Pai da eternidade E príncipe E príncipe da paz O seu nome é Jesus 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 Existe alguém Que quer te curar Sará tuas feridas Existe alguém Que pode te libertar Te fazer demorar Ele é Deus Ele é Deus Forte Maravilhoso Conselheiro Pai da eternidade E príncipe da paz O seu nome é Jesus 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 Ele quer te salvar Ele quer te curar Transformar tua vida Jesus te ama Ele te chama Venha para os braços Venha para os braços Tu vai O seu nome é Jesus 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 O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Tchau, tchau.